E no vídeo de hoje, o nosso papo de bruxa, vamos falar de caos horripilante e também de caos com o Daimon. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui e por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, gente, vamos começar com um caos sobrenatural de arrepiar realmente, é do Márcio Bruxo. Ele é inscrito aqui do canal, então a gente vai falar do caos dele, ele mandou aqui por e-mail. E aí, vamos lá. Meu caso horripilante aconteceu quando fui fazer uma entrega para Ecati, na montanha mais alta do meu bairro. Fui acompanhado por uma ex-amiga. Quando se aproximamos do local bem rural, avistamos um cavalo misteriosamente paralisado no meio da rua. Parecia ter boa saúde, porém indicava o caminho inverso. Passamos ao lado dele e apenas vimos o seu olhar nos seguir. Depois do fato que aconteceu, percebi que aquele cavalo foi um aviso de Ecati, já que os cavalos são animais símbolos da deusa também. Bem, seguimos o local, começamos a prática do ritual de entrega. De repente, tanto eu quanto ela, começamos a ouvir o som de um lobo raivoso. Uma mistura de uivo e rosnar. Gente, até arrepia. Ficamos arrepiados, né? Quando aquele rosnar de lobo se misturava com o som de homem. Como ao continuar o ritual de entrega, porém aquele rosnar ficou cada vez mais alto. Até que, pelo farfalhar do mato, o rosnado ficou mais audível. Percebemos que aquilo estava se aproximando como se corresse em nossa direção. Rapaz! Gente, já vi muito caos assim, viu? Muito! E olha, meu avô contava bastante esses tipos de caos. E viu muita coisa também, gente. Desesperados, juntamos tudo e começamos a correr. Óbvio! Aquilo parecia um cenário de horror. Aquele ser estava vindo em nossa direção rapidamente. E no caminho, encontramos o cavalo na mesma posição, sem mover um membro. Gente, enfim, percebi que foi um sinal de Hecate, né? Nos avisando do perigo. Aquele ser começou a vir em nossa direção ainda mais rápido. Quando olhamos para trás, ele se escondia entre barrancos e postes. Na descida desse morro, vários cães empelotaram com aquele ser e começaram a brigar, levando poeira às ruas. Eram ruas de terra, ele colocou aqui. Ficamos ainda mais temerosos. Aqueles cães estavam atrasando aquele ser. Como os cães são um dos seus animais de mais destaque? Verdade! Tive certeza que era a deusa me protegendo. Chegamos na pista asfaltada. Minha ex-amiga invocou o Exu, pois ela era da Umbanda. E eu, por minha vez, invoquei Hecate. Na hora, sentimos a força da entidade da deusa. Já que sou um bruxo versado e ela frequentou muito tempo a Umbanda. Tentou entrar na bruxaria. Felizmente, aquele ser ficou para trás. Senti Hecate caminhando sobre nós com imponência. Ai, ai! Chegando em casa, joguei os oráculos e descobri que aquele ser era um lobisomem branco. Nas lendas urbanas, existem dois tipos de lobisomem. O comum, que todo mundo conhece, que é vivo e branco. Que seria o espírito... Peraí que eu perdi aqui, hein? Que seria... O espírito de um lobisomem morto, que não se livrou da maldição. Por coincidência maior, fomos pesquisar e descobrimos que aquele que estava no céu, a lua cheia do lobo, conhecida em algumas tradições. Eu acho que foi cortado alguma coisa aqui. Porque ele diz, ó... Chegando em casa, ele jogou os oráculos e descobriu que aquele ser era um lobisomem branco. Nas lendas urbanas, existem dois tipos de lobisomem. O comum, que todo mundo conhece, que é vivo. E o branco, que seria o espírito de um lobisomem morto. Que não se livrou da maldição. Que foi cortado aqui, mas... Que cortaram, né, gente? Então, tô lendo agora o certo. Que por coincidência maior, fomos pesquisar e descobrimos que aquele dia estava... O céu estava a lua cheia. Menino! É. É de arrepiar, realmente. E eu acredito muito nisso, né? E quero que o pessoal também deixe aqui nos comentários quem já teve esse tipo de experiência. O meu avô falava muito, tá? De lobisomem. Inclusive, que ele tinha mato, né? Fazenda, naquela época. Tinha um vizinho que o filho era um lobisomem. E meu avô era uma pessoa muito séria, gente. Ele contava muito sério esse caso, realmente. Depois falavam das galinhas, que apareciam mortas no galinheiro. Qualquer dia eu vou trazer essas histórias aqui. Se você já passou por algo parecido, manda pra gente. Eu gosto muito dessas histórias, porque isso existe, né? Me contem aí, tá bom? Vamos para o próximo caos. Isa, tudo bem com você? Tudo ótimo, Ana. Aqui ela diz o seguinte, a Ana é inscrita aqui do canal também. Ana Farias. Isa, eu usei o screen pela primeira vez. E vi o rosto de minha avó. Porém, ela estava viva. Aquela imagem ficou muito forte, não ia embora. Fiquei com medo. Fui dormir e meu avô apareceu em sonho. Disse que era ele no espelho, usando o rosto de minha avó, que estava viva. Ele fez isso para que eu não me assustasse. Ele veio me avisar que eu fosse me despedir, nossa, da minha avó, que a missão dela estava no fim. Minha avó faleceu em três dias e, felizmente, eu consegui visitá-la. Eu fiquei muito feliz com a visão no espelho, mas triste pela perda da minha avó. Já me falaram que eu não tinha capacidade alguma de visão e nem de ser uma bruxa. E eu comecei os estudos e ia praticar alguns oráculos e um deles era o Sklyne. Minha avó estava com 97 anos e muito debilitada. Meus sentimentos, viu? Fiquei aliviada, pois ela é quem me criou. Consegui visitá-la com muito amor e carinho. Eu não acreditava, Isa, na minha capacidade. E foi um dos seus vídeos que me ajudaram. Poxa, que legal. Fico feliz, hein? Fiquei até emocionada. E ela conta aqui, ó. Obrigada por compartilhar no canal. Quero dizer, da minha história, que todos somos capazes, sim. Qualquer um é. Eu ouvia muito o que não era. E hoje tem uma outra visão. Muito bacana, viu? Aqui ela disse também que depois que ela olhou no Sklyne, que ela viu o rosto do avô, que as visões dela ficaram maiores, né? Tanto no Sklyne, como também no cristal e na água com caldeirão, que ela disse que também faz essa prática. Que é a mesma coisa, né, gente? Usar o caldeirão de ferro fundido, fundo escuro, pra fazer a visualização. É uma forma de Sklyne também, de adivinhação. E aqui ela disse que tudo mudou pra ela. E ela quer compartilhar isso, pra dizer que todos somos capazes. E eu digo aqui, ó, que o seu avô fez isso e já aconteceu comigo também. De um parente meu aparecer com uma outra forma de uma pessoa viva pra não me assustar. Isso há muitos anos atrás. Achei muito linda essa atitude do seu avô, né? A sua avózinha já tinha uma idade aqui grande, né? Que você falou que ela estava muito debilitada, que a missão dela estava no fim. E que ele veio buscá-la, né? Nossa, realmente muito bonito. Ela contou, o e-mail dela é enorme, gente. Eu falei só um pouco do caos, realmente. Mas ela disse que foi um casamento de 60 e poucos anos. Então, muito bonito a história. Tenho na família uma história parecida. E eu fiquei bem emocionada com a sua. E é isso, gente. Todos nós podemos, sim, visualizar, trabalhar com magia, manifestar essa energia. Todos nós temos capacidade. Então, se aquela pessoa fala pra você que você não tem capacidade, caia fora. Porque você tem, sim. Qualquer um pode. Qualquer pessoa consegue trabalhar com magia. E agora a gente vai falar do último caos. O que é do daimon, né? Interessantíssimo aqui. Inclusive, a nossa live de amanhã, nós falaremos sobre os daimons. Vou falar um pouquinho dos daimons mais acessíveis. Dos daimons que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Na verdade, muito cuidado pra trabalhar. E eu vou trazer essa live aqui, que todos pedem muito, né? Então, vou fazer aqui no canal aberto para todos. Vamos falar aqui do caos do João, né? E o João, ele é aluno do curso de voodoo nosso. E ele diz assim, ó. Eu tive uma experiência muito marcante com o Ma Paimon. Muito bem. Um dos 72 daimons da Goetia, ok? Eu frequentei Goetia por muito tempo, ele diz. E sempre aquela mesma coisa. Nós sabemos que esses daimons não devem ser confundidos com demônios no sentido cristão escrito. Assim que ele colocou. Onde são vistos como entidades malignas. Concordo. Eles são divindades pagãs, antigas, que foram transformadas nesses demônios do cristianismo. Concordo também. Em meus estudos, eles foram adorados como deuses em tempos antigos. Para mim, são deuses como outros deuses pagãos. Assim como Hades, Anubis. Esses daimons têm os dois lados como qualquer divindade a que ele coloca. O lado sombra e luz, a treva e a paz. Quando parei com a Goetia, já estava com um relacionamento muito bom com o Paimon. Não preciso abrir círculo, usar sigilos e nomes divinos. Fiz um altar a ele e estou definitivamente encantado com a minha conexão. Eles foram espíritos poderosos, grandes deuses. Porém, foram incluídos em grimórios de magia cerimonial, como o Legemeton. E foram tratados como espíritos subordinados ou demônios. Que podem ser invocados e controlados pelo mago. Meros mortais. Assim como eu e outros magistas conseguem ter um contato bom com essas divindades, esses espíritos, sem precisar desse tal domínio. Sou mago há 14 anos e admiro muito você, Isa. Muito obrigada. E aqui ele diz, começou do mesmo jeito há uns anos atrás. Esse daimon me procurando, me procurando e eu escutando um chamado. Isa, vejo que você também tem um culto a Beuzebub, Baal e outros daimons. Então, quero deixar aqui no seu canal esse depoimento e também uma reflexão para quem quiser fazer como eu. Trabalhar com o daimon, fazer um culto ao daimon sem precisar usar o sistema da Goetia. É isso que ele diz aqui, tá? E aí, vamos lá, gente. Eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Pois bem, sobre os 72 daimon, 72 espíritos da Goetia. É, estudar, né, gente? Eu não posso virar aqui e falar, é... Pega o daimon Andras e faça um altar a ele e comece a cultuar sem precisar de proteção nenhuma, nem de círculo mágico, nem nada, porque eu tô louca, né? Então, assim, eu jamais vou falar uma coisa dessa. No caso desse daimon, Paimon, Paimon, ele é um daimon mais tranquilo de trabalhar comparado a Andras, por exemplo. Tô dando o exemplo dele porque é um daimon de ataque, né? Então, é um daimon que requer, sim, um círculo mágico, que ele fique ali no triângulo e que você tenha, não um domínio, mas que você saiba conversar. Tem uma diferença entre conversar, né, impor algo. É isso que o mago tem que aprender. Há como falar, impor aquilo que você quer, óbvio que com muito respeito, porque eu concordo com ele, somos meros mortais, né? Quem somos nós pra colocar um daimon na parede ou uma divindade, qualquer outra aí, e falar, eu quero assim, ponhar a espada cerimonial e acabou. Não é assim que funciona, né, gente? Claro, tem todo um sistema, sim, mas a gente precisa estudar. Não dá pra trabalhar com certos daimon sem ter uma proteção. Justamente porque alguns daimon, esses mais de ataque, que trazem mais o caos, mais a vingança, ele pode transformar a vida do mago, ele pode influenciar, manipular realmente o mago, o magista. Então, precisamos ter cuidado, certo? No caso dele aqui, que nem eu tenho um altar a Beuzebú. Eu me dou muito bem com a Astaroth. E sim, eu não preciso de um círculo pra lidar realmente com alguns deles. Mas então, requer o quê? Estudo, né? Estudar, né? Pra você ter um contato com ele maior, é claro que uma meditação, pequenos rituais, mas não são todos os daimons. Por isso, a importância do estudo. Entender muito bem cada um deles pra saber qual que você pode trabalhar tranquilamente, até sem precisar de um círculo mágico de muita proteção, né? E você possa conversar ali, abrir um círculo com os quadrantes normal, sem precisar de tanta coisa. E até mesmo os instrumentos mágicos, ou aqueles que de fato você precisa, necessita usar todas essas parâmetros. Paimon, ele é um espírito, gente, muito bom pra trabalhar. Então, ele tem toda razão. Nesse caso aí, ele pegou um daimon que é gostoso de trabalhar, ele revela o mistério oculto, ele concede sabedoria. Então, é um daimon que ele é legal de trabalhar. Você consegue fazer um culto a ele sem precisar de tudo isso. Realmente, ele e outros magistas que trabalham com esse mesmo daimon. Ele é um daimon também, gente, que influencia mentes, né? Manipula pessoas. Então, todo daimon, divindade, deuses tem ali o seu lado sombra, o seu lado luz. Mas alguns, realmente, eles só trabalham com a destruição, como eu falei, com o caos, com a morte, né? Como é o caso de Andras, por exemplo. Então, é um daimon que é perigoso trabalhar sem ter toda essa segurança. Por isso, a gente tem que estudar, tá? Eu concordo aqui com o colega em relação a paimon, que de fato é um daimon que você consegue trabalhar muito bem, né? Entre outros daimons também, que dá pra você ter um bom relacionamento. Mas alguns, realmente, a gente precisa ter essa segurança. Então, não dá pra falar que não, não se usa essas paramentos, esses instrumentos, porque é loucura. E amanhã tem live aqui no canal, vamos falar, sim, um pouco dos daimons. Os daimons, foi bem bacana esse caos, porque eu já tava em mente de trazer um pouco, eu já falei pra vocês na live de Bafomé, que eu tô pra trazer mais coisas sobre daimons. Aos pouquinhos, claro, porque a gente vai ter um curso de Goethe ano que vem. Então, eu vou falar um pouquinho dos daimons que são mais acessíveis, até pra gente conseguir ter um relacionamento maior, assim, tal, sem se preocupar tanto, digamos assim. E outros que a gente, de fato, tem que ter muito cuidado. Então, eu espero vocês amanhã. Um grande beijo a todos. Obrigada pelo carinho de todo mundo, pelo suporte. O pessoal que manda um e-mail de monte pra nós, outros causos, vamos trazer todos. Obrigada aí aos causos de Sobrenatural, do Márcio, realmente horripilante, sim, né? E eu lembro muito do meu avô e eu sei que tem muita gente que já viu e já passou por certas coisas. Então, manda pra nós aqui que a gente vai trazer todos eles. Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá!